Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quanto tempo que eu não posto aqui no canal, né? Mas bom, hoje durante essa quarentena a gente teve uma ideia aqui em casa e a gente resolveu fazer pra tentar se divertir porque tá muito sério ficar aqui em casa. Então, hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. Vem pra cá! Minha mamãe! Então, hoje a gente viu... A gente tava vendo aí no YouTube e a gente teve uma ótima ideia pra fazer um vídeo. A gente vai fazer o desafio da leitura labial. E a gente vai ficar com o fone de ouvido conectado aqui no celular com uma música bem alta. E eu vou falar alguma frase e ela vai tentar adivinhar. E quem errar... Vou tentar ler os lábios dele pra tentar adivinhar qual frase que ele tá falando. E quem errar... Tomar fita na cara. Vamos ver no que que vai dar essa brincadeira. Deve ser muito ruim de tirar daqui no cabelo. É, né? Lá, fábio. Ok, então vamos lá. Já tá conectado o fone. Quem começa? Eu começo. Então tá. Qual é a frase que vai falar? Vai. Escolhem a música. Escolhem a música. Bom, gente. Minha mãe já botou ali o fone. E eu já achei aqui a frase. E eu não sei se dá pra escutar porque eu tô bem alto. Eu vou falar que dá pra ouvir? Não? Tá. Não! Ó, vou falar que... Ih! Deu um palco! Pronto. Foi. A frase é assim. Sabia que 2020 não seria coisa boa. 20 mais 20, quarentena. Entendeu? Quarenta, pena. Quarentena. Enfim. Vamos lá. Sabia que 2020 não seria boa coisa. 20 mais 20 igual a quarentena. Não entendi nada. Vai devagar. Sabia que 2020... O sabido... Isso mesmo. Sabia que 2020 não seria boa coisa. Sabia que 2020 não seria boa coisa. Sabia que 2020 não seria boa coisa. O que que tem a ver sabia? Tá, 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 vai. Ó, por partes, partes, partes. Sabia. Sabido. Sabia. Sabia. Não, sabia. 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 Você tá gritando. Abaixa, abaixou. Sabia abaixou. Você tá gritando, você tá gritando. Sabia abaixou. Você está gritando. Fala mais baixo. Sabia. Sabiando. Você tá gritando. Ah, tá. Pronto? Ah. Tá. Sabia que 2020 não seria boa coisa. Sabia 2020... Não. Caiu, sei lá. Sabia. 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 Que 2020... Que 2020... Que... Sabia 2020... Não seria boa coisa. Sabia 2020 não. Sabia que 2020 não seria boa coisa. Sabia 2020 na bola. Desiste. 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 Sabia que 2020... Sabia 2020... Não seria boa coisa. Não seria embora. Não seria boa coisa. Não seria embora. Não. Não... Seria... Boa coisa. Não seria boa coisa. Isso. Vinte mais vinte 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 Finge Vinte Perdi? Era o que? Ai, ai, da pausa Era o que? Não sabia Não, sabia que 2020 Não seria boa coisa Vinte mais vinte Igual a quarentena Caraca, como é que eu ia acertar isso? Aqui Agora estou na minha vez de escolher a música E ela vai escolher a frase Não, a fita, garoto Ah, é, escrevi da fita Não Vai, vai Ai, cuidado com o meu cabelo, hein Olha aqui o tanto de fita que a gente tem Vamos lá, gente, que eu converso O que? Falo Meu nariz é lindo Tu vai querer chegar Meu Deus Só estou respirando Tá, agora é eu Meu irmão, estou até acabando de rir Toma Ok, pede o celular pra mim E seu Escolhe Não dá pra te levar a sério Tá, vai Ó, vou escolher Ai, ai Tá, bora Vou escolher aqui uma música Vou fazer assim Vai, vai O tempo mínimo de cada frase é o tempo da música Não, ai tem música de cinco minutos Não, enfim Marca dois minutos aí Tá Ok Vou começar aqui a música, hein Bora Vai Foi Tá bem alto Depois Fala ali primeiro Depois de passar o dia inteiro deitado Agora eu vou dormir Depois de passar o dia inteiro deitado Agora eu vou dormir Depois de passar o dia inteiro deitado Agora eu vou dormir Não, você que está ouvindo Não estou Você está ouvindo Eu quero botar a fita Eu quero botar a fita Não, eu quero botar a fita Outra frase, outra frase Salto que sobe Outra frase Então vai, escolhe outra Fala pra lá Tá Bora aí Espera aí Espera, espera, espera Minha mãe Acha que eu sou Estrela cadente Toda hora que ela me vê Pede alguma coisa Vai Minha mãe Acha que eu sou Uma estrela cadente Minha mãe Acha que eu sou Uma estrela cadente Quê? Minha mãe acha que eu sou Uma estrela cadente Uma estragada Me respeita Minha mãe acha que eu sou Minha mãe acha que eu sou Uma estrela cadente Estarpa Estabanada Estrela cadente Estrela cadente Estrela cadente Estrela cadente Estrela Estrela Cadente Cadente Toda hora Me pede alguma coisa Toda hora Me pede alguma coisa Toda hora Toda hora o quê? Minha mãe mude alguma coisa Acha alguma coisa? Não E acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo? Ah não Acabou o tempo Acabou o tempo Ah poxa Cadê? Ai que droga Ai gente poxa Pera aí que eu tô suando a terra Ai Jesus Cadê a tesoura? Corta com a mão Meu Deus Vai agora sou eu Vai escolher a música Vai escolher a música Vai escolher a música Vai escolher a música Não olha Décimo quinto dia de quarentena Briguei comigo mesmo Não estamos nos falando Pronto? Ok Décimo quinto Dez mil litros Décimo quinto dia de quarentena Dez mil litros Décimo quinto Dez mil Décimo quinto Dez mil litros Eu esqueci de falar De onde que eu tô tirando dez mil litros Décimoirei Décimo quinto Dez mil litros Décimo Décimos Quinto Décimo quinto Décimo quinto Décimos pintos Não dia de 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 quarentena a menina quarentena quarentena e décimo dia de quarentena briguei comigo mesmo um minuto um minuto um minuto dez que décimo quinto falta um minuto a tarta décimo quinto dia de quarentena décimo quinto dia de quarentena briguei comigo mesma beijei mesmo briguei 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 lutei briguei 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 comigo mesmo briguei comigo mesmo não estamos nos falando não estamos nos falando não estamos falando agora fala do início acertei ainda o tempo tava acabando pega aí o fone o fone e o teu ar tô sem respirar direito gente tô com um buraquinho aqui funcionando meu nariz é lindo né bora lá tem que escolher agora uma outra coisa porque porque ok eu já escolhi aqui a música ela vai falar quase pra vocês bora, dá pra ir aí não é que o pera, pera, pera sem querer pronto, cadê era um menino tão mal que só se tornou radiologista pra ver a caveira dos outros vai era um menino tão mal que só se tornou radiologista eu me dei mal era um menino tão mal que só se tornou eu e um menino não me demos mal era um menino tão mal que só se tornou radiologista pra ver a caveira dos outros de nada era um menino tão mal era um menino tão mal aquele menino é um mal que só se tornou radiologista pra ver a caveira dos outros alguma coisa salsicha era um menino tão mal que só se tornou radiologista que só se tornou radiologista pra ver a caveira dos outros outros que só se tornou radiologista pra ver a caveira dos outros que só se tornou radiologista que só se entornava só se tornou radiologista que? só se tornou só se tornou que só se trocou só se tornou só se entortou só se tornou só se tornou se tornou se tornou radiologista radiologista acabou acabou perdeu perdeu ai que droga fita fita cadê a fita? não sei tá por ali tá ali ó pega aí fita 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 to lindo já não não fecha não que isso é só uma volta é só uma volta é pra grudar tá parecendo gente eu não consigo piscar direito não todos deformaram já bora lá calma aí a música eu vou escolher a frase qual era a frase era um menino era um menino tão mal que só se tornou radiologista pra ver a caveira dos outros radiologista como que ia ser daí vai vai vou dar play aqui hein então só tem essa mais uma frase né são três pra cada um aqui a banal vai ficar muito longo vai vou dar play vai era tão azarado que se quisesse achar uma agulha no palheiro era só sentar nele pode ir tá era tão azarado que se quisesse achar uma agulha no palheiro era tão azarado era tão azarado o tarado azarado o tarado eu falei se tivesse que falar a propena era pra falar era tão azarado sarado azarado era sarado azarado a azarado zá a sa azar a salada zá azarado azarado era um menino tão azarado era um menino era um milho um menino milho menino milho me no me no era um menino tão azarado que se quisesse achar uma agulha no palheiro era só sentar nele era um milho azarado virou pipoca era um menino tão azarado era um milho tão azarado menino menino arrupa segue me levar sério era um menino era um milho toma azarado que milho que milho menino menino era um garoto 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 era um garoto era um caroço garoto 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 ah um garoto era um garoto tão azarado era um garoto tão azarado que se quisesse achar uma agulha no palheiro era só sentar nele que levou um choque eu falei dez minutos de frase se quisesse achar uma agulha no palheiro se quisesse achar uma agulha no palheiro é porque a tua boca tá toda a coisa tá era um garoto tão azarado continuou daí que se quisesse que se quisesse achar uma agulha no palheiro foi espancado se quisesse achar uma agulha no palheiro pegou um palito se quisesse achar uma agulha no palheiro pegou um palito agulha agulha de furor não agulha de costurar agulha pegou uma agulha que se quisesse achar o menino tão azarado pegou uma agulha pra costurar não se quisesse achar uma agulha macumba agulha 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 se quisesse achar uma agulha precisou de uma agulha quisesse achar acha achar graxa graxa passou na graxa achar um menino um garoto azarado pegou a agulha passou na graxa não acabou a música pausa aí a música a frase era era tão azarado e cadê o garoto aí? o garoto era tão azarado que se quisesse achar uma agulha no palheiro era só sentar nele tá vai bota a fita eu já esqueci a gente deu pause porque a gente perdeu a pontinha do durex aí demorou 10 anos pra achar vai vai logo ao tempo vamos ajeitar com a sua sobrancelha peraí peraí ai gente meu deus eu tô muito linda olha como eu tô linda na verdade fala aqui a sobrancelha nem muda muito eu melhori uma boca só se tampar mais minha boca eu não consigo retirar ela não teve muita graça não teve a mesma graça tá bora, bora, bora aí muita música escolhei a música que eu vou deixa eu ver a computação de bateria aqui tá lá, vamos lá bora lá é tá tocando aqui a música tá fala pra lá primeiro Tati, a frase aqui tá aqui fala lá não, fala pra lá primeiro objetivo educação alimentar obstáculo comida objetivo educação alimentar xixi não eu não consigo vomitar objetivo reeducação alimentar eu só consigo entender xixi objetivo reeducação alimentar objetivo que é isso? bom bicho nem existe não objetivo reeducação alimentar objetivo reeducação alimentar reeducação alimentar objetivo ele vai objetivo objetivo reeducação Objetivo Objetivo Eu só consegui entender Objetivo Vai Reeducação Entrou na sauna Rápido que a música vai acabar Reeducação Reeducação Roubou meu coração O descidivo O descidivo Caiu pelo lado Reeducação alimentar Objetivo Reeducação Reeducação O coração Reeducação Alimentar Alimentar Arrebatar Acabou a música Acabou a música Ó Acabou Objetivo Reeducação alimentar Objetivo 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 De onde que eu tirei Entrou na sauna Não falei Entrou na sauna Roubou meu coração Entrou na sauna Essa foi a última frase Agora passa a fita Agora o castigo do Pablo Que ele errou Né Só que ele botou pertinho Ficou bonito Eu não tô conseguindo Piscar direito Não Tava aqui Meijando Meu olho Não olha pra lá Não olha Não olha Não olha Tô igual a Jolina Tô igual a Jolina Jolie Me siga aí no meu Instagram Me siga aí no meu Instagram Que vai estar aparecendo aí na tela E no Instagram dela também E aí é isso Deixe no comentário O que você achou do vídeo Deixem sugestões Pra outros vídeos E é isso Foi muito legal gravar com vocês Um beijão Não dá pra mandar beijo não Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau Ai gente Agora se vai tirar daqui Vou ter horrível Ai Pega a tisera Pega a tisera ali Tem que ser na vez Tem que ser no sangue Tem que ser sangue frio Ai gente Ai meus beijos Oh Ai nosso cabelo Olha aqui nosso cabelo Olha aqui nosso cabelo Ai gente Ai gente Vou ver aqui no espelho Meu Meu Deus Olha nos cabelos Pablo Não vamos brincar Meu Deus Olha nos cabelos Chega Tchau Ai Acho que eu vou ficar Tchau